Ops, quebrou! Olá! Nossa, quanta poeira se juntou no meu tapete! Ah! Chegou gente! Eu vou ver quem é! Fui! Olá, caminhão! O que aconteceu com você? Você está todo sujo de areia! Olá, Astier! Eu estava transportando móveis... Só um pouquinho... Agora... Agora o sofá! Um, dois, vamos! Oh! Aqui! Prontinho! Está faltando o armário... E a mesa! Prontinho! Obrigado! Lá vou eu! Hum! Eu vou pegar um atalho! Parece que ele está com a atração! Parece que ele está com a atração! Parece que ele está com a atração! Estou atolado! Estou atolado! Caminhão, eu vou te ajudar! Você vai sair deste atoleiro! Vamos lá! Mais um pouco! Ah! 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 Quase conseguimos! Obrigado! Retro-escavadeira! De nada, caminhãozinho! Mas é melhor você voltar! Aqui é uma construção! Obrigado pelo conselho! Mas eu já passei a metade do caminho! Oh! Como é difícil! Caminhão! O que é que você está fazendo aqui? Eu só queria encurtar minha distância! Agora, eu e todos os móbis estão sujos de areia! Você precisa ir ao mecânico! Sim! Obrigado pelo conselho! Ops! Quebrou! Caminhãozinho, eu vou te ajudar! Para começar, nós vamos descarregar os móveis! Tem poeira em todo lugar aqui! Só com as minhas mãos aqui eu não vou conseguir! Aqui estão as minhas peças para fazer a limpeza! Escova! Abucha! Polimento! A flanela! E o mais importante, o aspirador de pó! E vamos começar com o aspirador de pó! Vamos aspirar o caminhão! Faltar só um pouco agora! Prontinho! Não tem mais foeira! Agora eu vou espanar os móveis! O sofá já está em ordem, agora eu vou espanar a poltrona, o armário e a mesa. Com a escova eu vou limpar a poeira que ficou petrificada, só mais um pouquinho agora, prontinho, agora nós vamos dar o polimento, vou colocar o polimento na flanela, vamos lá! Agora eu vou pegar esta outra flanela e dar o polimento. Agora aqui! Estou com consegues! Aguenta firme só um pouquinho! Prontinho! Espera um pouquinho mas tia, você esqueceu dos pneus! Tem razão, eu vou usar a bucha! E o outro lado agora! Obrigado! Calma, nós vamos ter que colocar os móveis de novo na carroceria! Agora sim, prontinho! Vem aqui para eu te abastecer! Que maravilha! Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau caminhãozinho! Agora eu vou ter que limpar a minha oficina! Ei! Martelo! Ei! Chave de fenda! Vocês não querem me ajudar? Como sempre! É o jeito! Vou limpar sozinho! Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Os móveis chegaram! Descarregar! Tchau! 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 Tchau!